Agora eu entrei de férias. O vídeo de hoje é um vídeo de vlog que eu vou pra roça. Olha o tamanho da aranha. Dá pra ver, gente, a aranha ali? Isso tudo é ter de aranha dela. Que tamanho! Onde tem de aranha? Gente, nós terminamos sono, já almoçamos. E agora a gente veio pescar, como um bom pescador que nós somos. Já tô tentando tirar o anzol. Ó, tô bem aqui perto, bem no mato. Tá vendo? Vem cá! A gente vai pescar. Se a gente pegar alguma coisa, eu mostro. Bom dia, gente! Hoje já é outro dia. Ontem eu não cresci aqui mais, né? A gente pegou... Quantos peixes, né? Sete. Sete, mas bem pequenininho. E depois a gente jantou hot dog. E a gente voltou aqui, são dez e meia da manhã, pra gente pescar de novo. E é isso. Ó, o Zopi veio com nós. Zopi. Agora a gente tá entablado, porque ontem nós foi no mato, aí depois a gente veio pra cá. Aqui tá melhor, tá menos mato. Nossa, gente. Ignorem. Hoje é segunda-feira. Vou embora hoje ou amanhã. Agora são oito e meia. E ontem eu não mostrei muita coisa. Porque a gente só pescou. Depois a gente foi tomar banho e dormiu. Foi basicamente isso. A gente não fez muita coisa interessante. Estou aqui pra mostrar pra vocês um pouco dos jardins. Então eu acabei de igualar essa parte aqui. E aquela ali também. Toda aquela até atrás da casa. E eu vou gravar mais um pouco do jardim pra vocês. Fizer mais algumas imagens aqui pra eu pôr no vídeo. E eu vou gravar mais um pouco do jardim pra vocês. E eu vou gravar mais um pouco do jardim pra vocês. Aquilo ali são patinhos. Peraí. Patinhos. Olha que lichinha, lindinha. Olha que gracinha. Oi, gente. Daqui a pouco a gente já vai embora. A gente vai hoje mesmo, segunda. E eu tô aqui. Vendo o pôr do sol. Eu vou mostrar pra vocês o restinho. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu ia mostrar mais coisas. Só que enfim. A gente não fez tanta coisa interessante assim. Foi mais pra descansar a cabeça. E é um lugar muito bom pra isso. Então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.